Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou Priscila Ribeiro, nutricionista. E hoje eu quero falar sobre depressão, uma doença séria, uma doença que tem atingido muitas pessoas e especialmente um grupo não tão conhecido muitas vezes, que são as mulheres aí mais de 40 anos. Nós sabemos que existe maior risco de incidência e prevalência na mulher depois dos 40 anos. Isso está relacionado com a fase conhecida como menopausa. Então, é importante você mulher saber que você tem maior risco nessa fase, para que isso seja um alerta para qualquer sintoma, qualquer alteração na sua rotina, você ter esse conhecimento e poder procurar ajuda o quanto antes. Vamos parar com esse estigma, com esse preconceito, que depressão é coisa da cabeça, é questão meramente comportamental. Depressão é uma doença, é uma doença de base inflamatória. Nós temos sim alterações fisiológicas, que aumentam e que estão envolvidos, como a gente diz, na área médica, com a fisiopatologia. Ou seja, depressão não é só comportamento, não é só questão emocional, é uma questão física. Ok? Tenha isso bem claro na sua cabeça, para você não ter receio de muitas vezes procurar ajuda. Bem, por que que nessa mulher é tão prevalente, muitas vezes, a incidência da depressão? Porque tem um contexto. Essa mulher tem um maior grau de inflamação crônica, com alteração da microbiota intestinal. Nós temos, consequentemente, mais baixos níveis de serotonina. Temos o prejuízo no sono nessa mulher, inclusive devido aos fogachos. E, claro, os aspectos sociais. É uma fase de completa alteração, muitas vezes, na rotina dessa mulher. Ela se vê com tantos desconfortos. Ela se vê, muitas vezes, mudando o contexto de relação com o esposo, devido à dor na relação sexual, devido à queda do libido. Então, várias alterações podem contribuir para essa maior incidência da depressão. Então, saiba disso, que existe um porquê ou motivos relacionados. E como tratar a Nutri? Bem, a gente poderia ficar falando aqui, ó, horas e horas sobre intervenções nutricionais para essa fase. Mas, eu vou pontuar alguns nutrientes que são essenciais. Consumo de triptofano, então, que é um aminoácido. Está presente no leite derivado, está presente na banana. Então, adequar o consumo de triptofano, adequar o consumo de vitamina D, magnésio. Contribui aí para baixar a inflamação, para melhorar essa saúde intestinal. Também, consumo de fibras, consumo de polifenóis. Fibra está onde? Fibra está naquele alimento integral. Está na sementinha, está na chia, linhaça, aveia. Os grãos integrais de maneira geral, ok? Também, polifenóis, está onde? Está nos chás. Então, presente nas frutas, verduras. Então, comida de verdade. Aquela comida que você vai lá na feira, né? Amacaxeiro, iame, abóbora, batata doce. Então, o que você encontra na feira? Não está embalado. Como o pessoal usa muito, né? Desembalhe menos, descasque mais. Enfim, para você ter essa visão prática de que alimento, quais alimentos eu estou citando por aqui. Bem, também pode ser muito válido suplemento de complexo B, até para ajustar essa inflamação, ok? Nós também podemos utilizar os suplementos, suplementos não, desculpa, os chás relaxantes. Então, eu anotei aqui, mulugum, valeriana, cidreira, capa e limão, valeriana, passiflora, camomila. Então, são chás relaxantes, calmantes. E, claro, modular essa resistência à insulina que muitas vezes também está presente. Então, evitar excesso de álcool, se possível retirar o álcool por um tempo durante o tratamento, né? O sono também é essencial. Então, essas intervenções para melhorar essa qualidade de sono, a prática de atividade física e, claro, lidar com essas emoções. Compartilhar, se possível, ter um acompanhamento aí de um profissional, de uma terapia, um psicólogo, uma terapia e, se necessário, claro, psiquiatra. Quem vai dar o diagnóstico é o médico. Então, muitas vezes a pessoa vai para o psicólogo, não que seja errado, mas o psicólogo, ele não pode dar esse diagnóstico. O ideal é você, primeiro, buscar um psiquiatra, até para ele descartar outras doenças. O psiquiatra é o médico da sua mente. Você não vai no ginecologista, você não vai no oftalmologista, por que esse preconceito de ir no psiquiatra, né? É o médico da tua mente, ele vai fazer exames, ele vai fazer uma avaliação e vai chegar no diagnóstico. E aí, a depender, quase sempre, entra também o acompanhamento aí do psicólogo, a terapia. Então, a depressão é uma doença que requer uma equipe multidisciplinar, atividade física, alimentação, sono, certo? Terapia e, muitas vezes, psiquiatra com, se necessário, medicamento também. Eu não falei e me lembrei agora, o ômega 3, não posso deixar de falar do ômega 3. São a dieta mais anti-inflamatória. Então, reduzir o ômega 6 na alimentação, que está no óleo de soja, óleo refinado, certo? E aumentar o ômega 3 e, se necessário, quase sempre entrar com a suplementação de ômega 3. Sabendo escolher esse ômega 3, ok? Não é qualquer ômega 3 que você vai sair comprando. Existe certificação chamada de IFUS, que é uma suplementação que garante uma pureza, né? Livre de contaminação, por exemplo, por mercúrio. E também, não posso deixar de falar aqui do lítio, que muitas vezes é um nutriente que está abaixo nas mulheres ou nas pessoas com quadro de depressão. Mas o lítio tem que ter muito cuidado, por isso tem que ter o acompanhamento do psiquiatra e do teu nutricionista, para ajustar essas questões de nutrientes. Tá bem? É isso, mulher. Espero que tenha trazido luz esses esclarecimentos para a sua vida. E, claro, siga aqui o nosso canal. Se inscreva-se, né? Porque seguir é coisa do Instagram, que você também pode me fazer. Fazer isso. Vá lá no Instagram, arroba Priscila Ribeiro Nutri. Mas inscreva-se aqui no canal. Curta esse vídeo e compartilhe. Compartilhe lá nos grupos. Da escola, da faculdade, do filho. Compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do condomínio. Compartilhe. Tá bem? Conto com você para isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.